Olá, olá, amigos! É, veio o tal aumento do judiciário. E o STF, abarrotado, lotado de privilégios assombrosos, colocou o fim ao auxílio-moradia. Bastou isso ocorrer e os 11 ministros, que não têm essa verba, mas moram em suntuosos imóveis públicos, e o corporativismo das associações da elite do serviço público, que se fantasia de justiça, veio a público reclamar de perdas. Perdas. Sério mesmo que os senhores e senhoras tenham coragem de falar em perdas. Meus queridos, observem as desigualdades desse país. Tomem como exemplo os números das pesquisas mais recentes, da Oxfam sobre o Brasil. Pioramos ainda mais em matéria de desigualdade e pobreza. Vocês acham mesmo que vocês ganham pouco? Vocês acham mesmo que o mundo privado paga mais? Paga mais mesmo? Então, gente, tchau. Vai embora. Peçam as contas. Não tem coragem, né? Ah, entendi. Vocês querem a segurança e as benesses do serviço público recebendo o máximo possível e gozando dos mais tenebrosos privilégios. Entendi, justiça. Até quando a sociedade vai suportar que o Judiciário e o Ministério Público custem o que custam? Até quando conviveremos com a sensação de que nos fazem um favor? Vocês acham mesmo que fazem pra nós um favor? Vocês se acham tão maiores assim que nós... Vocês vivem em outro mundo. Avança, democracia. Avança. Avança. Obrigado.